Ao longo dos últimos meses, a inflação brasileira continuou a surpreender negativamente, de modo que no acumulado do ano, segundo o IPCA, a alta já chega a 8,24%. Por conta desse comportamento de forte aceleração, as projeções do grupo de conjuntura do IPEA para a inflação em 2021 foram resvisadas. No caso do IPCA, a alta passou de 8,3% para 9,8%. Já para o INPC, a alta passou de 8,6% para 10,1%. Além de uma alta maior do que a prevista dos preços administrados por conta dos recentes aumentos dos combustíveis, também pesou a aceleração dos preços livres, não só dos bens industriais, mas também dos serviços. Para 2022, embora se espere uma desaceleração da inflação, as previsões também foram revistas para cima. No caso do IPCA, a alta passou de 4,1% para 4,9%. Já para o INPC, a alta projetada passou de 3,9% para 4,6%. Essa alta para 2022 vem baseada na percepção de que o primeiro trimestre ainda vai ter algum tipo de pressão vinda do descompasso entre oferta e demanda, principalmente das matérias-primas industriais. E também por conta dessa alta forte de preços que aconteceu em 2021, que pode gerar algum tipo de inércia inflacionária para a composição dos reajustes para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto